Além disso, a gente tem a ferramenta do quilômetro, que é onde o pai ou o responsável da criança pode acessar para poder visualizar qual o ponto mais interessante, como que está a intensidade da fila. Lá também demonstra, em relação à documentação necessária, é necessário que o pai ou o responsável traga o documento, e para a criança, traga o documento adequado, que é o RG ou a testidão de nascimento. Além disso, é obrigatório a apresentação do meio, tanto ou do CPS ou do cartão do SUS. Então, o documento é bem decidido, para que a gente consiga lutar essa bota, essa criança no sistema, que é o SPI. Tá ótimo. A gente começou aqui com a coordenadora da campanha de imunização contra a Covid-19 em São Luís. Lembrando que são seis pontos de vacinação, que é o Centro Municipal de Vacinação, aqui no Centro de Sebrae. Tem o UFMA, o IFMA, a UEMA e também o Drive-Flú do Seuma, aí no Shopping da Ilha, sempre de oito da manhã às seis da tarde, de segunda a sábado. O público é de sete a onze anos sem comorbidades, e também de cinco a onze anos com comorbidades de anualidade no documento de controle. Ana. Obrigada. Obrigada, Rafa. Se a gente tem hoje, 863 pessoas com testes positivos para a Covid-19. O crescimento no número de casos ativos levou a Secretaria de Saúde do município a aumentar a rede de atendimento à população. Para dar conta de tanta gente à procura de testes de Covid e em busca de atendimento médico no hospital municipal, a Secretaria de Saúde decidiu mudar o atendimento. A atendagem, que antes era no Centro de Saúde, agora é na maçonaria, das sete e meia da manhã às cinco e meia da tarde, uma hora a mais. A maçonaria foi escolhida para abrigar o Centro de Saúde, que é um local mais espaçoso e aleijado. A vacinação de crianças de cinco a onze anos, que ontem foi realizada aqui, voltou a ser do Centro de Saúde. E agora, crianças com onze anos completas, mesmo que a vacinação de crianças de cinco a onze anos,